Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Victoria e hoje a gente vai fazer 5 picadeiras de bexiga! Mas antes de começar o vídeo, Vivi... Vivi, vamos falar para o pessoal se eles já gostaram dessas dicas que a gente vai passar agora para vocês que são as brincadeiras com a bexiga, que eles podem fazer para ajudar o canal a crescer. Dá o seu like! E o que mais? Apertar o botão! Botão de se inscrever, que é o botão vermelho e ative todas as notificações, apertem lá, todas as notificações, pessoal, para ajudar o canal da Vivi a crescer. Porque falta pouco para a gente chegar aos mil inscritos, ajudem a gente a crescer mais um pouquinho, tá bom? Porque eu venho a crescer com essa turminha. Então, vamos lá, Vivi? A primeira brincadeira eu vou deixar aqui na tela para vocês como inspiração que a gente buscou lá no Pinterest, tá bom? Vou deixar aqui na telinha passando para vocês, mas a gente vai ensinar como fazer. Então, pessoal, a primeira brincadeira que a tia Gabi vai ensinar vai ser o lançador de bexiga. Então, vocês devem pedir para o papai e para a mamãe fazer um corte na garrafa. Pode ser uma garrafa pet, pode ser uma garrafa de leite. Pede para a mamãe cortar mais ou menos essa quantidade, tá? Mais ou menos até a curvatura, tá vendo, pessoal? Tem que ter mais ou menos uns 10 centímetros aproximadamente, tá? Então, assim, cortou, pede para a mamãe passar uma fita para não machucar o dedinho de vocês. Pode tirar a tampa, nós vamos precisar de uma bexiga. Vamos pegar uma tesoura, peça para a mamãe ajuda. Bem no final da bexiga, vocês vão fazer um corte. Ó, bem simples, tá? Uma brincadeira bem simples. Vai pegar, abrir ela, pegar e colocar aqui, ó, pessoal. Olha que fácil, muito simples. Vou ajeitar aqui, ó, tá vendo? Para ela não escapar, nós vamos passar uma fita crepe em volta para fixar, tá bom? Então, vamos lá. Vocês podem colorir também, tá? Eu vou fazer do modo bem simples para todo mundo brincar. Mas vocês podem usar a criatividade colorindo o nosso lançador de bexigas. Bem simples a brincadeira. Eu estou reforçando aqui para poder não escapar de jeito nenhum. Ó. Enquanto isso, praticamente está pronto, pessoal. Olha, é assim que acontece, tá? Muito fácil, né? Agora, nós vamos ver a Vivi o que ela está fazendo. E a Vivi está fazendo o que, Vivi? Bolinha. Várias bolinhas. E vamos ensinar o pessoal como jogar? Sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Como que é, Vivi? Vamos ensinar o pessoal? Uhum. Só puxar a bexiga. Não precisa puxar muito. E lançar a bolinha de papel. Pode ser outro tipo de material, mas a gente fez do modo mais fácil. Pode puxar. Vai. Isso aí, mais uma vez. Nossa! Foi parar lá na porta, pessoal. Vamos lá. Pode puxar, pode puxar. Aí, muito bem. E a próxima brincadeira, a segunda brincadeira que a tia Gabi vai ensinar a você, criançada, é a corrida do pinguim. A Vivi já está posta. Vou deixar a foto de inspiração que nós temos aqui. Tá? Passando pra vocês verem como vai funcionar. Mas a Vivi vai ensinar a vocês. Ela já pegou uma bexiga, já colocou entre as perninhas. Não pode encostar na bexiga e também não pode derrubá-la. Nós vamos fazer uma linha reta. Aqui. Ela vai andar aqui na minha direção. E vocês vão ver se ela vai derrubar ou não. Ou encostar na bexiga. Lá vai, Vivi! Aê! Muito rápido, hein? Muito fácil também essa brincadeira. Terceira brincadeira vai ser o futebol de bexiga. Vou deixar aqui passando pra vocês a foto de inspiração. Então, nós vamos pegar um cesto de roupa da mamãe. Colocar num cantinho da sala. Ou até lá fora no gramado. Ou até mesmo no quintal. No quarto também dá certo. Enche várias bexigas. Peça pra mamãe ajudar vocês. Tenho várias cores. A Vivi já está aposta, né, Vivi? Sim! E nós temos que acertar todas essas bexigas lá no cesto de roupa. No nosso futebol. Então, vamos lá, Vivi! Tem que acertar certinho lá dentro do cesto, hein? Não pode pegar com a mão. Essa é a regra. Tá bom, vou tentar. Vamos lá! Devagarzinho que você consegue. Quatro. Tem que acertar lá dentro, Vivi! Vai, tem umas bexigas próximas lá. Olha quantas bexigas. A Vivi tem que acertar todas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, para a quarta brincadeira Nós vamos precisar de uma bexiga Fita crepe Uma linha ou um barbante Um pedaço de canudo Pode ser cortado no meio Tá bom? Para facilitar Uma tesoura Peça ajuda sempre para o papai Ou para a mamãe ou o responsável Tá bom? A tia Gabi vai passar aqui a foto para vocês De inspiração Vai ser É muito divertido também essa brincadeira Então vamos lá Então pessoal, é bem simples Só passar a linha Dentro do canudo E nós vamos amarrar No outro lado Da cadeira Que eu tenho uma outra Do outro lado Vamos amarrar aqui A outra ponta Né? E vamos fazer a terceira parte Então a linha já está esticada O nosso canudo está ali Vivi, mostra para eles Tá aqui Tá aí A Vivi vai segurar A bexiga na direção do canudo Assim pessoal Vou mostrar para vocês Assim E eu vou passar uma fita crepe Segurando os dois Vocês vão ver Tá vendo? Passei a fita crepe No canudo E na fita Aqui, né? Na bexiga E é bem simples É só fazer assim, ó Pega aqui na pontinha E E E vai Olha lá Dessa forma Vocês podem brincar Muito legal, né pessoal? Então vamos para Última brincadeira Né Vivi? Vamos ensinar o pessoal? Vamos Então vamos lá para Última brincadeira Eu adoro brincar Vivi, tá preparada Para a última brincadeira? Sim O circuito das bexigas Essa A tia Gabi Inventou aqui Não vim em lugar nenhum Então vamos lá Ensinar a vocês Como vai ser Vai ter que pular Com o pé só Como que eu tô E Nesse circuito Cheio de bexiga Pessoal Vocês estão vendo? Que legal Vocês podem fazer Na casa de vocês Faça com uma fita crepe Muito simples Peça ajuda Para a mamãe Para o papai Ou para o responsável Fazer as fitas Vocês podem inventar Os caminhos Para vocês Fazerem Coloque as bexigas Bem aleatório Então vamos lá Vivi Ensinar o pessoal Então vamos lá Vivi Se equilibre Se equilibre Para não pisar na fita E nem na bexiga Difícil É difícil Tem que ser rapidinho Vai Muito bem De novo Gostou? Sim É muito divertido? Sim Então vamos lá De novo Oi Eita Perdi Fazer de novo Peça para o papai E para a mamãe Fazerem junto com vocês É muito divertido Difícil Olha aí É isso aí Se vocês gostaram Desse vídeo aqui Comentem E se Inscreva no canal E deixa quantos likes? Muitos? Montão de likes Para não perder nenhum vídeo Pessoal Deixa muito like Tá bom? Muito Então Até a próxima Tchau